Resulha em França Resulha em França Resulha em França Resulha em França O céu mora, está na igreja, é bom, como todos juntos adorar Você louva assim comigo, de joelhinho eu te sinto Vou adorar pra valer, Jesus ama você Exalte assim comigo, Jesus vai te honrar, vai te abençoar Vou adorar ser comigo, exalte assim comigo, Jesus vai te honrar, vai te abençoar Vou adorar ser comigo, exalte assim comigo, Jesus vai te honrar, vai te abençoar Vem comigo, exalte assim comigo, de joelhinho eu te sinto Vou adorar pra valer, Jesus ama você Exalte assim comigo, exalte assim comigo, Jesus vai te honrar E aí